Olha só gente, esse caso levanta uma discussão bastante importante para todo mundo que tem filho, que tem neto, que tem irmão, enfim. Como evitar os acidentes domésticos? Problemas dentro de casa são mais comuns do que se imagina. A gente preparou uma reportagem com dicas para você ficar realmente atento com a criançada em casa. A noção do que pode ou não provocar choque não impediu o Luíde de 10 anos de ser vítima de um acidente doméstico. A extensão não estava funcionando, aí eu abri para ver o que estava acontecendo. Aí eu esqueci que estava na tomada e eu relei no ferrinho o que tem lá dentro. Aí levei um choque. O choque foi grande? Foi. E o susto? Também. A preocupação já era grande para evitar ferimentos em casa e agora ficou ainda maior. Eu já pego, eu carrego, já para que ele não mexa nas tomadas. Mas eu não imaginei que ele não é mais pequenininho e que ele fosse colocar o dedo lá no fio para poder levar um choque desse. Mas foi um grande susto. Enquanto os pais das gêmeas, Ana Helena e Rafaela, de 5 anos, estão trabalhando, é a tia Célia quem toma conta delas. Apesar de todos os cuidados com as sobrinhas, é difícil evitar que elas não se machuquem. Já aconteceu com a Rafaela, ela machucou e ainda bem que todas as panelas que estavam no fogo, estavam no fogão, elas estavam viradas com um cabo para dentro, nunca para fora. Escadas, tomadas e até alguns brinquedos podem representar riscos aos pequenos. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes não intencionais representam a principal causa de morte de crianças entre 0 e 14 anos de idade no Brasil. Por ano, são mais de 5 mil mortes e 120 mil crianças hospitalizadas, o que representa gastos de mais de 83 milhões ao Sistema Único de Saúde. Segundo este pediatra, atender casos de acidentes domésticos é mais comum do que se imagina. O primeiro passo para evitar ocorrências desse tipo é manter os pequenos longe de locais como a cozinha ou a despensa, onde são guardados produtos de limpeza e remédios. A grande cautela que nós pais devemos ter é olhar para o nosso ambiente doméstico com olhos de criança, avaliando as situações de risco. Nós temos que proteger todas as tomadas, proteger os fios, avaliar essa amplitude do movimento da criança dependendo da sua faixa de idade. Então, essas quedas, principalmente de berços, quedas de beliche, quedas de escadas, podem ser na sua maioria das vezes prevenidas. Dentre os perigos mais frequentes também está o box de banheiro, que parece inofensivo, mas que pode causar graves ferimentos. Eu tenho percebido um aumento absurdo dos acidentes com vidros temperados. Então, é muito importante que seja feita uma revisão periódica desses vidros e tenha, sim, algum cuidado em realmente brincar próximo a esses vidros de uma maneira mais segura. Supervisionar a criança a todo momento é necessário. Em caso de acidentes domésticos, a dica é procurar socorro imediatamente. No caso de uma ingestão de um produto tóxico, não deve-se provocar vômito, deve-se também procurar um atendimento para que seja discutido com o profissional médico a questão de uma lavagem ou um procedimento a ser feito. No caso dos entalamentos, que seriam aqueles sufocamentos em que a criança tem dificuldade para respirar, pode ser feito nas crianças pequenas abaixo de 3 anos, 5 batidinhas nas costas. Nas crianças maiores, a compressão do tórax na região entre a transição do tórax e do abdômen, provocando também uma expiração forçada, fazendo esse movimento de 3 a 5 vezes. São dicas importantíssimas que deixam todo mundo sempre em alerta. Para quê? Para evitar esse tipo de notícia que nós demos da morte de uma criança. A gente sabe que a criançada está ali a todo momento com muita energia, são bastante elétricas, mas tem que ficar em cima, não tem jeito. Tem que criar recursos para evitar problemas maiores.